Olá e sejam muito bem-vindos ao Diário Ataco deste dia 18 de Setembro, a rubrica aqui no Ataco.pt, onde eu faço aqui uma espécie de um resumo com as notícias mais importantes, com as notícias mais recentes. E antes de avançar o apelo do costume, não se esqueçam de nos ajudar, dar o like no vídeo e se ainda não o fizeram, subscrevam este nosso canal no YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos. Dito isto, vamos começar aqui a falar sobre One Piece. Foi confirmado então que está em produção uma segunda temporada live action do One Piece. Quando foi anunciada a adaptação para a série live action do One Piece, muito medo, todos nós vimos animes, mangás serem adaptados para séries live action e a coisa resultar muito mal, Death Note, Cowboy Bebop, por exemplo, e era extremamente fácil adaptar Cowboy Bebop e eles falharam. Então quando se anunciou o One Piece live action, toda a gente torceu um bocado o nariz do género, ok, se vocês em coisas simples falharam com o One Piece, que é muito mais fantasioso, se calhar a coisa não vai correr tão bem, mas fiquei agradávelmente surpreendido. Vocês escrevam aí embaixo nos comentários se vocês gostaram do One Piece live action, onde, por isso, não é a melhor obra do mundo, nem de perto, nem de longe. Eu acho que nós também acabámos por colocar a fasquia muito baixa, mas é um anime agradável, de uma série live action agradável, de acompanhar o Eshirhoda, o autor do mangás esteve muito envolvido na criação, na supervisão, e interviu muito na produção da série, e aliás, esta segunda temporada, é aqui com ele a anunciar, ele que esconde sempre a sua cara, existem muito poucas fotos do autor do One Piece, e eles escolheram aqui esta maneira um bocado caricata, de transmitir, então, que está em produção uma segunda temporada, com a greve dos argumentistas, fica um bocado mais difícil saber quando é que esta segunda temporada vai acontecer, mas nós anteriormente, já aqui no Ataco Betinho, tínhamos noticiado que o guião para uma segunda temporada já estava escrito, por isso, se calhar, com sorte, lá para o final de 2024, temos uma segunda temporada do One Piece, e isto se calhar na melhor das hipóteses, se calhar só em 2025, vamos ver o que vai acontecer, mas lá está, eu acho que toda a gente ficou agradavelmente surpresa, aqui com esta segunda temporada, com esta série live action do One Piece, toda a gente pensou que ia correr mal, que não ia ser aprovado, mas que, por os vistos, fez sucesso de tal maneira, que na sua segunda semana de exibição, o pessoal da Netflix, deu luz verde para a série ser renovada, por uma segunda temporada. Depois temos o novo mangá, que vai ser lançado aqui em Portugal, e aqui era um bocado já expectável que isto fosse acontecer, a Sendai Editora revelou então que vão lançar aqui em Portugal vagueações de Emanon, já anteriormente já tinha lançado outra história aqui da saga de Emanon, que tem uma história espetacular, tem uma arte muito fixe que eu gostei, vocês veem-me aqui com lembranças de Emanon, e a Sendai e o Cassiano revelaram então agora, vocês veem aqui a capa, que vão em breve, vem e o Iber, por isso palpita-me que lá para outubro, provavelmente será a altura em que as vão publicar isto aqui em Portugal, aproveitar o evento, segunda semana de outubro, por aí talvez, e lançar então aqui mais um livro, vagueações de Emanon, uma história espetacular, para quem gosta de mistério, ficção científica, uma boa arte, lembranças de Emanon, vagueações de Emanon, é extremamente recomendável, aqui nesta vez na história que é que nós temos, Emanon é uma rapariga misteriosa, com sardas e um olhar profundo, que vagueia pela terra desde o início dos tempos, encontra-se agora numa vila, nas montanhas, para uma missão diferente, aqui ele lembra-se da sua infância, e de um facto que nunca ocorreu em nenhuma das gerações, que viveu até agora, Emanon tem um irmão gêmeo, e quer encontrá-lo, e eu quero muito ler isto, super curioso, sobre esta pessoa, que viveu, sobre desde o início do mundo, até ao momento atual, que história vem a ser esta aqui, vemos aqui um capa, que história é que vem a ser esta aqui dela, afinal tem um irmão, vamos ver, vocês leiam, ou comprem Lembraças de Emanon, está quase a esgotar na Sendai Editora, e quem comprou o Lembraças de Emanon, com a certeza que vai aqui comprar este, Vagiações de Emanon, e vai ter um extra, que eu aqui estou aqui a tentar ler, mas eles já colocaram um extra, no Lembranças de Emanon, e acho que aqui neste, também vai ter, um conto, um conto único, acho que também vai acompanhar aqui, estas Lembranças de Emanon, exatamente. Depois, o que é que nós temos, The Rising of the Shield Hero, vai ter, 12 episódios, e que sejam, 12 episódios, bem conseguidos, eu estou a falar claro, da terceira temporada, The Rising of the Shield Hero, a primeira temporada, foi espetacular, já que anteriormente, falei com vocês, inicialmente, não dei assim, grande oportunidade, vocês nos comentários, convenceram-me a ver, por isso, eu leio os vossos comentários, vocês, se têm recomendações, alguma coisa, digam aí embaixo, que eu acabo sempre por ler, e acabei por dar uma oportunidade, e gostei muito, da primeira temporada, The Rising of the Shield Hero, a segunda temporada, claramente, não está ao nível, da primeira temporada, aquela de Tartaruga em CG, muito questionável, já no final, da primeira temporada, eles colocaram ali, eventos originais, ou foram buscar eventos da história, muito mais tarde, das novels, até personagens, que apareceram muito mais cedo, quando deviam aparecer, muito mais tarde, por isso, estou curioso, o que é que eles vão fazer aqui, com esta terceira temporada, The Rising of the Shield Hero, que como tem a Crunchyroll por trás, vai ser, exibido por streaming, na Crunchyroll, e espero sinceramente, que esta terceira temporada, seja um regresso, The Rising of the Shield Hero, aos tempos áureos, da primeira temporada, isto deixa a partagem, um bocadinho, a segunda temporada, quase foi uma repetição, do que vimos na primeira temporada, definitivamente, não gostei muito. My Hero Academia, vai ter um novo OVA, a notícia veio hoje, na Weekly Shenan Jump, eles revelaram, que de 20 a 26, vai ser exibido este OVA, este episódio curto, The My Hero Academia, em 10 cinemas japoneses, isto vai depois também, ser exibido na Crunchyroll, por isso, não vamos ter que esperar, meio ano, muito brevemente, também na Crunchyroll, vão poder ver, este episódio especial. The My Hero Academia, este OVA chama-se, My Hero Academia, Ua Heroes Battle, vocês veem aqui, uma imagem promocional, uma história, que dá a sensação, vai se rolar aqui, à volta de um jogo, de cartas, aqui no universo, The My Hero Academia, na descrição, o que é que temos, o palco, desta vez, é o dormitório da Ua, pouco antes, do Arc Endeavor Internship, da 5ª temporada, no meio, do inverno, uma batalha quente, e tempestuosa, está a desenrolar-se, na Heights Alliance, o Togata, do 3º ano, aparece de repente, enquanto os alunos, do 1º ano, da classe A, ficam entediados, durante a proibição, de sair de casa, e atrás consigo, o jogo de cartas, Ua Heroes Battle, criado pela classe de suporte, à medida que cada aluno, escolhe as cartas, e se junta à batalha, a Frost, para saber mais, no jogo do que aparenta, no final, quem sairá, vitorioso, por isso, vamos ver aqui, estes 3, e companhia, a participarem, aqui num jogo de cartas, e vamos ver, que poderes, que singularidades, é que as vão utilizar, aqui pelo meio, onde ficamos, já no mês de outubro, palpita-me, que vai ser este, Undead and Luck, e veio revelado, este novo trailer, que acho que é o trailer, que é capaz de transmitir, uma melhor sensação, do que é que vai ser, este anime, a estreia vai acontecer, dia 6 de outubro, animação, pelo pessoal, da David Production, que são excelentes, Jojo's Bizarre Adventure, Sales at Work, pessoal com muita, experiência, em animar, por isso, não vai ser, por falta de qualidade, de animação, vai ter algum gore, por isso, não gostam muito, se calhar, não vão gostar, mas, aqui há uma história, à volta do Undead, e, vocês podem ver aqui, que visualmente, parece estar, muito bem conseguido, se o nível da história, corresponder ao nível da animação, que vamos ver aqui, e já ouvi pessoal, falar muito bem da história, do mangá, acho que podemos ter aqui, um excelente, anime, um bocado de nonsense, ok, mas todos nós precisamos, de nonsense, na nossa vida, mas parece ser, muito fixe, parece estar, bem animado, só para vocês terem aqui, uma percepção da história, A história segue, Fuku Izumo, também conhecida, como uma mulher amaldiçoada, com pouca sorte, Fuku traz infortunio, para qualquer um que a toque, e a escala profissional, a quem manter, contacto físico com ela, porém, é salvo por Andy, um homem que não pode morrer, morrer, o Undead, que anseio, descobrir uma maneira, de usar o infortunio de Fuku, para finalmente, conseguir morrer, o improvável par, une-se para completar, as missões, que lhe são dadas, pelo livro das revelações, se falharem, o livro pode punir, a humanidade, e por aí, lá está, vai ser aquele anime, é um bocado nonsense, mas parece ter lutas, over the top, parece ter uma história, interessante, full screen, vamos ver, o que é que vai ser daqui, mas parece ser fixo, a história bizarra, da semana, no Japão, um homem foi preso, porque estava a filmar, colocou o telemóvel, dentro de uma sarjeta, para filmar, debaixo da saia, duas mulheres, é uma história bizarra, só mesmo, no Japão, que este tipo de histórias, acontecem, então basicamente, o que é que aconteceu, um homem de 36 anos, que acabou por ser preso, uma jovem estudante, do ensino secundário, estava a passar, e reparou que dentro de uma sarjeta, lá tínhamos a grado, não é, e viu que estava lá um telemóvel, pensou que alguém, não tivesse deixado de cair lá, o que é que ela fez, tipicamente a Japão, chegou lá, pegou no telemóvel, e levou-o à esquadra da polícia, e dizer, opa, alguém se calhar deixou que ir o telemóvel, não se apercebeu, está aqui, aos perigos, e achados, tentem descobrir, de quem é que é o telemóvel, a polícia tentou desbloquear o telemóvel, que eles repararam, que eles estavam a funcionar, que eles estavam a gravar, por isso, eles notaram ali logo, qualquer coisa estranha, não conseguiram desbloquear, mas foram ao local, tipo lá, ver o que é que se estava a passar, ver se tinha alguma pista, que encontraram do outro lado, numa valeta, este homem, 36 anos, de gatas, de quadro escondido, e que lá está o homem, depois, quando foi confrontado, confessou que sim, que tinha metido lá o telemóvel, para filmar debaixo das saias das mulheres, aliás, até mostrou o vídeo, dele a filmar, a miúda que encontrou o telemóvel, e o pior é que ele já há 10 anos, foi preso por um motivo semelhante, por isso, não aprendeu a lição, e foi história, bizarra, da semana, e para terminar, temos aqui, um anime, que eu gostava que fizesse sucesso, até pode ter uma boa história, mas, não, ainda não vai ser, aquele anime de corridas que eu quero, Overtake, uma série anime, que ia à volta da Fórmula 4, no Japão, vai estar a dia 1 de Outubro, uma história, que ia à volta, recebendo um piloto, e um fotógrafo, um repórter, e aqui à volta, de uma equipa, os underdogs, quase certeza aqui, de uma equipa de Fórmula 4, é uma série anime original, por isso, não temos bem percepção, de como é que vai ser a história, não existe o mangá, nem nada do género, se bem que não ficava surpreendido, se eles adaptassem este anime, para o mangá, mas lá está, esta animação 2D, parece que está excelente, a 3D CG, opa, dá a sensação, sempre que os carros, perto que estão a flutuar, sobre o asfalto, eu adoro Fórmula 1, gosto muito de corrida, mas, não, ainda não é isto, acho que ainda não vai ser este, o anime de corrida, que eu quero, que vai fazer jus, a história pode ser interessante, esta animação, parece que estar excelente, mas o fato de eles animarem, os carros 2D, 3D, sobre um ambiente 2D, dá a sensação, que são quase 2 animes diferentes, pode ter potencial, mas fica aqui, um bocado de pé atrás, relativamente a este overtake, pessoal, como habitual, não se esqueçam de nos ajudar, dar o like no vídeo, e se ainda não o fizeram, subscrever-se no nosso canal do Youtube, onde nós fomos com vocês, sou anime, manga e videojogos, um forte abraço, até à próxima.